E o Zonitas! Bem-vindos ao Laboratório, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu tenho péssimas notícias pra vocês aí que estão esperando pra jogar o evento das galáxias, hein? Se eu gostei, é muito importante deixar ele no começo do vídeo e não esquece de se inscrever no canal do Laboratório e se liga só. A Riot, ela fez uma postagem no Twitter porque eles deletaram os fóruns, né? E agora só resta eles postarem no Twitter essas novidades. E eles postaram um update em relação aos emblemas. Vai ser muito mais difícil conseguir emblemas nesse próximo evento das galáxias que vai estar sendo lançado. E por que a Riot tá fazendo isso? Bom, eu vou estar lendo aqui a mensagem do Riot Zenonetic que postou isso aí lá. E ele falou o seguinte. E aí galera, aqui um update pra vocês sobre os emblemas. TLDR, né? Ou seja, muito longo... Aliás, um resuminho, vai. O resuminho é o seguinte. Nos próximos eventos, agora vai ser um pouco mais difícil pra vocês desbloquearem as skins Prestígio. Isso comparando com os nossos eventos recentes, como a Noite e Alvorada, que no caso foi aquele do começo do ano, final do ano, barra final do ano, né? Mecha Kindles, que foi o do ano novo chinês desse ano. E, entretanto, ganhar os novos tokens agora vai ficar muito mais fácil do que era antigamente durante os eventos Noite e Dia. Aí é estranho, né? A galera vai falar, ué, mas vai ficar mais difícil pegar as skins, mas vai ficar mais fácil pegar os emblemas? Como assim? É que, o seguinte, clã, a Riot, ela vai estar diminuindo o quanto de emblemas você ganha por partida que você joga, mas ela vai estar aumentando os emblemas que você ganha por quests. E por que ela tá fazendo isso? Ela tá fazendo isso porque eles estão tentando encontrar, sabe, o ponto perfeito. Tipo, ano passado, no evento fliperama, foi muito difícil você conseguir desbloquear a Caitlyn fliperama. Você precisava jogar seis partidas pra você desbloquear ela. Então você tinha que jogar seis partidas por dia durante o evento inteiro, e isso sem contar as derrotas, né? Se você fosse ter todas as derrotas, talvez até mais do que seis partidas. Então, como tinha muita gente reclamando que era muita partida, a Riot resolveu liberar melhor isso aí nessas últimas atualizações. No caso, pra você ter noção, no evento da noite da Alvorada, que foi aquele evento que teve as skins da Soraka e coisa e tals, nesse evento, você só precisava jogar uma partida por dia durante o evento pra você ganhar os emblemas suficientes pra você comprar uma skin prestígio. Então a Riot falou que isso tava muito fácil, então agora eles vão estar aumentando pra, tipo, duas ou três partidas. Então vai ficar bem mais difícil do que foi nesses últimos eventos, mas não vai ficar impossível comparado ao que tava no ano passado, que você precisava jogar seis, né? Ou, vamos lembrar de que quando eles lançaram a Caissa Prestígio, que foi a primeira skin prestígio, você precisava jogar sete. Mais de sete, na verdade, era sete e meia, alguma coisa assim. Então, pelo menos, né, eles vão manter aí esse número entre três e duas partidas pra você ter que jogar diariamente. E como eu disse pra vocês, eles vão reduzir drasticamente o quanto de emblema você ganha por partida com o passe, né? Então se liga só, antigamente você ganharia 12 a 6 pontos de emblema por partida que você jogasse, então 12 por vitória, 6 por derrota, e agora vai ser só 10 por vitória e 5 por derrota. Isso não sobe no Rish, porque nos outros modos de jogo, como Aram e 1 por todos, que vai tá vindo junto com esse evento também, você vai tá dropando de 8 pra 6 e de 4 pra 3. Então se você tiver nas derrotas, naquelas derrotas streaks, você não vai sentir tanta diferença. Mas nas vitórias você vai ganhar pelo menos uns dois emblemas a menos no geral. E isso vai aumentar muito o número de partidas que você vai precisar jogar pra você tá desbloqueando essas skins. Embora que, como eu disse pra vocês, eles vão tá colocando quests que vão te dar muito mais ponto. Por exemplo, eu vi uma postagem falando que você ia ganhar pelo menos mil pontos em quests. Então isso facilita um pouco. Você não vai precisar ficar jogando que nem um maluco, e vai precisar apenas parar, jogar umas questinhas, e depois deixar pra fazer as duas quests nos outros dias. Não precisa jogar todos os dias uma ou duas partidas pra você tá juntando esses pontos, né? E, obviamente, muitas pessoas estão frustradas com a Riot por conta de... Por que que eles estão vendendo um passe, né? E fazendo com que seja mais difícil pra você desbloquear as coisas que tem dentro desse passe, né? Pensa assim, você tá gastando dinheiro pra você ter um negócio, só que os caras eles estão dificultando pra você conseguir desbloquear esse negócio. A ideia do passe de batalha não foi inventada pela Riot, é uma ideia interessantíssima de outros jogos, né? Onde você, em vez de comprar uma skin que você pagaria muito mais caro, você compra algo que você pode desbloquear jogando, e, tecnicamente, você vai desbloquear muito mais do que você teria se você tivesse comprado só a skin. Então, por exemplo, eu pago lá o passe de batalha pra desbloquear várias skins, várias pequenas lendas, vários mapas, ao invés de ter que desbloquear esses mapas só pagando um passe por RP. Porque, por exemplo, o passe do TFT é esse o preço, né? É o preço de praticamente um pacote de duas pequenas lendas, basicamente. Então, você consegue desbloquear muito mais coisas jogando, e você fica muito mais engajado no jogo, do que você simplesmente chegar lá e soltar a grana de uma vez, né? E essa ideia dos passes é uma coisa que não é só a Riot que tá começando a utilizar, mas todos os jogos tem já. Então, já virou uma coisa meio que genérica, né? Você entra no Call of Duty Warzone, que saiu agora recentemente, ele tem um passe. Então, todo jogo tá trocando a monetização. Porque, além deles manterem os jogadores engajados com o jogo deles, pra eles continuarem jogando, eles também ganham uma graninha em cima disso, né? E é muito melhor você ter um desenvolvimento sustentável, do que você simplesmente lançar uma skin incrível, que todo mundo vai comprar, e depois você tem que fazer outra skin incrível nesse aspecto. Então, essa ideia de passes é uma ideia que tá muito, muito forte hoje em dia na comunidade. E por que que o League of Legends tem que ser difícil, né? Por que que os outros jogos eles não são? Essa é uma questão que eu realmente me pergunto. Porque, pensa só, se a Riot, ela cria esses passes, e ela quer que essas skins prestígio, elas sejam especiais só pra quem comprou os passes, por que diabos eles deixam isso extremamente difícil de conquistar? Parece que a Riot, ela se perdeu um pouco, sabe? Porque o objetivo das skins prestígio, era que fossem coisas que só você poderia ter. Você que ama muito a Caitlyn, por exemplo, você jogar 70 mil partidas com a campeã e você desbloqueasse ela. Coisas extremamente difíceis e improváveis de conquistar. Porém, agora que a gente tem os passes, eles estão desenvolvendo essas skins prestígio, não por não serem algo especial, que poucas pessoas vão ter no caso, mas que só as pessoas que pagaram pelo passe vão ter. E agora que eles estão vendo que todo mundo que paga o passe tem a skin, e essas skins estão sendo muito populares, né? Elas não estão sendo mais aquele negócio super elitista, eles estão colocando elas pra serem muito mais difíceis de se conquistar dentro do próprio passe. O que significa que muita gente que vai comprar o passe, não vai conseguir desbloquear essas skins. Então, muita gente vai ficar frustrada. Tudo bem que não vai ficar tão difícil quanto foi ano passado, né? Porque antigamente você precisava de 7 partidas, agora você vai precisar de 3. Então, ainda não tá, tá bem longe disso, na verdade. Mas o ponto é, imagina só, você compra o passe por quê? Porque você quer desbloquear a skin prestígio. Eu não vejo motivo de comprar o passe do League of Legends. Ao contrário dos outros jogos, que tem passes, onde você desbloqueia armas, onde você desbloqueia skins especiais, onde você desbloqueia um monte de coisa, o League of Legends ainda não conseguiu acertar a mão nisso. E eu acho que a Riot tá com uma visão um pouco negativa em relação a como funcionaria o passe. Porque o ponto, clã do passe, não é você punir o jogador que comprou ele e desbloqueou uma skin rápida o suficiente. O ponto do passe, é você desbloquear mais coisas do que você desbloquearia se você simplesmente tivesse comprado a skin. Então, em primeiro lugar, essas skins, elas não deveriam aparecer no passe. Porque o passe, clã, ele é pra desbloquear coisas. E se você não vai desbloquear essas coisas porque elas são difíceis, qual é o sentido de você comprar? Então, obviamente, a Riot tá dando um tiro no pé. Eles deveriam fazer uma skin especial pra cada passe que eles lançam, porque aí as pessoas que compram esses passes, elas sabem o que elas vão desbloquear. Só que aí entra o problema. Em relação a outros jogos, você compra coisas com passe que são genéricas. Por exemplo, eu vou comprar uma arma pro Call of Duty. Aí, beleza. Eu compro passe, aí eu desbloqueio skins pra essas armas, ou uma temática de skin específica pra qualquer arma que eu tiver, ou um personagem específico que eu vou utilizar. Agora, no League of Legends, você desbloqueia skins pra campeões. Então, digamos que eles lançam um passe com uma skin especial pro Silas. Por que diabos eu vou jogar o passe do League of Legends pra desbloquear a skin do Silas se eu nem jogo de Silas? Agora, se liga só. No TFT, eles conseguiram acertar isso, porque eles estão dando pequenas lendas nos passes, né? Então, você tem um motivo pra jogar, porque você vai desbloquear uma pequena lenda que só você vai poder ter. Independente de você gostar ou não dela, você vai ter um recurso que outras pessoas não têm. Assim como efeitos visuais, mapas pra utilizar e coisas de outro tipo. Então, a personalização, nesse caso, ela poderia ser algo genérico pra todo mundo. Mas no caso do passe do LoL, você tá desbloqueando, geralmente, uma skin especial, que agora vai ficar mais difícil. Então, não vai ter sentido a galera comprar nessa próxima atualização passe. Mas aí vem um ponto. Como que a Rush poderia resolver isso? Já que a Rush quer empurrar tanto a desgraça dos Eternos pra cima da gente, por que eles não pegam esses Eternos e colocam eles nos passes de uma vez? E coloque que seja genérico. Por exemplo, você vai desbloquear um Eterno especial que vai servir pra todos os campeões. Isso seria uma forma de você fazer os Eternos uma coisa bem mais divertida de você ter e uma coisa não cash grab, né? Uma coisa abusiva que você paga pra você ter um emote de emblema diferente, entendeu? A Rush já tenta colocar coisas genéricas nos passes. Por exemplo, você pode desbloquear cromas especiais dos eventos. Então, por exemplo, sai o passe das Guardiãs Estelares e você gosta das Guardiãs Estelares, mas não tem nenhuma skin nova das Guardiãs Estelares. Só vai ter um croma que você vai poder conseguir através do evento e aí você vai poder desbloquear esse croma no seu personagem favorito. Então, você teria como customizar algo que você já tem. Exemplo, as Pijaminas Estelares. A Rush poderia criar uma linha de skins parecida com Pijaminha Estelar pra outras skins, né? Sei lá, os Pijaminas da Estrela Negra, alguma coisa do tipo. E aí você poderia desbloquear essas skins através do passe das Estrelas Negras. Porque você vai comprar o passe da Estrela Negra, você gosta das skins ou você tem um personagem que você gosta muito e agora você vai poder desbloquear algo específico que só funciona pra ele nesse caso. então seria uma ideia menos abusiva do que simplesmente você colocar nesse passe uma skin que vai ser tipo o ponto principal pra todo mundo porque eu não imagino que alguém vai comprar o passe porque quer desbloquear o emote e tal, sabe? Então a galera compra o passe porque quer pegar essa skin prestígio. Seja a skin prestígio do Wall Street que tá sendo lançada agora, a do Garen, ou juntar 100 pontos de prestígio que você consegue através desses eventos pra você tá desbloqueando uma skin como a da Senna ou as próximas que vão estar sendo lançadas. sem contar que se você converter pra 100 pontos de prestígio, no final do ano você vai poder desbloquear qualquer uma, inclusive o Garen. Então caso você tenha começado a jogar depois ou você abandonou o jogo no meio do processo, você pode voltar no final do ano desbloquear essa skin que você perdeu e aí você teria ela permanentemente sendo algo especial que só teve naquela época. Só que como eu disse pra vocês, se a Riot quer que isso seja muito específico, não coloca isso atrelado ao passe porque as pessoas estão gastando dinheiro pra ter isso e é meio injusto. Bom, de qualquer maneira as pessoas estão bem frustradas com a Riot em relação a isso tem muita gente reclamando disso como eu disse pra vocês eu acho que a reclamação é justa tem muita gente que tá falando sério com isso só que não é também caraca, vai ficar impossível só vai ser um pouco mais difícil mas eu acho que esse é um passo na direção errada o passo certo seria que eles fizessem algo mais legal pros passes serem vendidos por si só não porque você quer desbloquear uma skin especial que vai ficar mais difícil Bom, só o fato de estar muita gente reclamando agora já mostra que as pessoas realmente estão engajadas em desbloquear a skin mas de qualquer maneira muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui muito obrigado por ser essa pessoa maravilhosa um grande beijo um grande abraço e a gente se vê depois e a gente se vê depois Obrigado.